Bom pessoal, já estou aqui com o meu parceiro, Deleguinha, um companheiro que também é um grande guerreiro, sofreu no sistema e hoje a gente vai bater um papo com ele, vamos conhecer um pouquinho da visão dele também. Esse é um novo trabalho que eu estou desenvolvendo, pegando algumas mentes, e assim, a conversa aqui é bem para poder a gente esclarecer, uma coisa que a gente fala bastante também no dia a dia, no nosso dia a dia, como o sistema prisional está mudado, né cara? Qual a maior diferença que você observou nesses últimos anos dentro do cenário carcerário? O que você acha? Porque antes tinha uma geração que respeitava mais o proceder. Você acha que essa nova geração mudou um pouco o ritmo da cadeia? É, sim, no meu ponto de vista, mudou sim, em forma assim do respeito, né? Respeito hoje em dia dentro do sistema carcerário está um pouco precário, porque antigamente as formas de convivência lá dentro já eram de outra forma. Hoje em dia é uma forma mais branda de lidar com as situações, na gira mesmo, trocar umas ideias para resolver da melhor forma, né? Mas é, em parte do respeito, creio eu que ficou um pouquinho sim adesejado. Até um confronto, né? Você sabe, a gente já passou já uns dias, já convivemos e moramos até na mesma cela, para quem não sabe, eu até conto a história dele, vou até fazer um marketing aqui agora. A história dele também está aqui, ó, no livro Lodebar, Subir o Mundo do Crime e a Vida na Prisão. Ele é um cara que eu estou citando aqui no livro, se você quiser saber um pouco, está lá. E eu tenho colocado aqui, Dereguinho, uma situação muito interessante, que é o seguinte, o confronto de geração. A galera, o pessoal vê muito a mídia falando que a cadeia é só morte, só facada, qualquer coisa as pessoas são agredidas lá dentro. E houve uma grande transformação nos últimos 20 anos, vamos falar assim, da prisão, né? Então, sim, hoje em dia foi colocado dentro do sistema a paz, né? Então, hoje em dia não existe mais dentro do sistema as cobranças que tinham, igual antigamente, né? De cobrança física, morte, em relação a isso aí. Então, em questão disso aí, o sistema carcerário melhorou bem, sim. E até bom isso para o próprio funcionário e para o diretor da unidade, né? A gente, como estava lá como figura de preso, vamos dizer assim, o próprio diretor, ele quer que exista essa paz, né? Digamos assim, dentro da prisão, porque para ele é menos problema, né? Com certeza. Então, assim, de uma certa forma, essa revolução que houve através das organizações criminosas, isso trouxe um benefício até mesmo para o convívio dos carcereiros. Eu tenho até um vídeo que fala sobre essa relação entre carcereiro e preso, né? Que há um certo respeito, você pode confirmar essa relação, né? Que há, por exemplo, o carcereiro faz a parte dele, e os presos fazem a parte dele, e está tudo certo até então, né? Sim. Já teve já algum problema com o carcereiro? Já teve alguma história aí? Não, não, eu mesmo não. Graças a Deus, não tive conflito com nenhum funcionário. Sempre procurei também tirar os meus dias, sempre respeitando tanto os companheiros, como até mesmo o funcionário, para até mesmo também ter uma saída mais breve possível, né? Muitas coisas aprendi, várias guerras eu venci, muito sangue derramado, mas eu sobrevivi. Foi difícil a caminhada para chegar até aqui, lágrimas eu derramei, só Deus sabe o que eu sofri. Quantas madrugadas eu virei em claro na prisão, mas desisti, era um plano fora de cogitação. Porque guerreiro quer guerreiro, entra na arena e não se cansa, segue de cabeça erguida e nunca perde a esperança. Sou passageiro do caos, trovador e incansável, poeta das masmorras, coração inabalável, ressurgindo das cinzas, de volta pro mundo.